Então é isso senhoras e senhores, estamos de volta na Pão, estamos de volta aqui com o mapa da Ancent agora na tela, Imperial começando do lado CT, Braavos começa do lado terrorista, 1x0 na série para a equipe da Braavos Gaming e vamos de jogo, né Pão? E aqui pode a equipe da Imperial desenvolver melhor o seu lado terrorista, né Amarelo? Jogou duas vezes, ganhou uma, perdeu uma, já a equipe da Braavos jogou 12, venceu 8 e perdeu 4, então a Braavos tem um lado TR maior, melhor em probabilidades, né? Porque começa do lado TR sempre, por conta do pique, né? Por conta da escolha do mapa, o que cabe aqui para a equipe da Imperial é manter a boa condição do lado CT, as boas estatísticas e segurar... Meu amigo, que balaça de dual E foi na primeira bala, né? Não foi nem naquela, naquele spray Aqui o ZKK pega também o Léo, vem o avanço pela base CT, ó, que isso Rorvi? Pegou de costas, ali não eliminou ninguém, os três jogadores estão pelo ra... Nossa! O que é isso? Rorvi? Elimina o Ud, o Jota desconta rapidamente, vem para o clique da C4, tenta ali o defuse e para o Rorvi, pega mais uma eliminação Joga agora contra dois jogadores, o Jota vai tentando os disparos para cima do primeiro, não consegue agora sim eliminá-lo Vem para cima do segundo que sai do defuse da smoke, o ponto fica pra Braavos! Que atira a tela! 1x0 Braavos Gaming, Napão! Que trabalho! Que trabalho do Jota! Não, é uma gravação interativa com os bots aqui, fazem a leitura das mensagens do chat, identificam e respondem para vocês 16 horas, 57 minutos, se você estiver no Mato Grosso, né? Em Sinop 15 horas, 57 minutos, do dia 17 de nove de 2021 Hoje, sim, hoje, hoje é sexta-feira, meu amigo Sexta-feira é dia do que, Napa? É dia de zoeira É dia de zoeira, dia de jogar CS até o dia raiar no outro dia para você falar que está indo dormir tarde na sexta-feira Exatamente, exatamente Hoje é dia de bagunça, hoje é dia de correr na chuva, hoje é dia de dar voadora nas pessoas na rua Hoje é dia de maldade Né? Hoje é dia de dar TK no amiguinho dentro do server Não dropar arma porque está juntando para a Alpi, molotov nos pés do companheiro É isso, Napa, é isso Sexta-feira com S de CS Sexta-feira com S de CS ou com S de zumbi, né, Amaral? Também Você sai da sexta parecendo um zumbi no sábado, né? Também Ninguém me avisou que era só na sexta Ah, eu também faço isso todo dia Mas enfim, né, na sexta a gente pelo menos tem uma desculpa Aqui a passagem do J pelo meio Consegue eliminação para cima do CQK e ganha espaço para o bombsite da B O Woody leva um disparo ali, se machuca bastante, 10 de vida, vai para cima dele O Horv não... O CQK fica preso lá o CQK com uma amp nas mãos, Napa Lá pela região do rato, né? Aqui a C4 vai para o bombsite da A, provavelmente Ou não, vai ser... Ué, caiu ali no rato CQK coleta aquele equipamento Tem 12 de HP Para cima dele o Turtle também eliminado Agora o J é o inimigo a combatê-lo Aproveita ali a Smoke para poder avançar Para fazer eliminação, 2x0, Bravos Gaming 2x0, vou mandar um grande abraço aqui para o MKS175 Que mandou ali um Napa lindão Que é isso, são seus olhos, né? E falar para o Felipe Neves aí Que está vendo os sites de apostas Se tentar mandar de novo Aí quem vai dar o ban sou eu, tá? Eu vou ter o maior prazer de te banir, tá bom? Então manda um spoiler A gente pede cordialmente Para os cavalheiros e damas do chat Não colocarem spoilers, ok? Aqui, round totalmente econômico O Udi foi eliminado Tentou coletar a caia Enquanto isso, o Turtle e o Leomont Ali pela região da varanda Caindo Olha o ZQK, Napa Olha, aparentemente Vem forte, hein? Consegue ali Dois abates com sua USP 3x0, Bravos Primeiro round armado da partida agora Primeiro round armado da partida Império agora tem que bater de frente E logo na sequência Tem que confirmar round, amarelo Precisa muito disso Porque na Dust2 A gente viu a equipe da Bravos Fazendo um trabalho avassalador, né? Amarelo A equipe da Bravos foi Foi muito forte Para cima da Império Então não pode deixar isso acontecer Mais uma vez Tem que vencer esse round armado aqui E na sequência confirmar Que pezinho rápido, hein? Sim, belíssimo round boost Que pezinho rapaz E a informação que ganhou Belíssimo round boost aqui Pegou o Turtle ali na corrida Na subida Né? Não tinha nem conseguido alcançar a região do rato ainda O jogador da Bravos Né? E batida com 3 jogadores pelo meio, hein? Napa Da equipe da Imperial, hein? O Woody agora desconta Para cima do Horv Ganha espaço No bombsite da A A equipe da Bravos Tem o total domínio O Showtime está por aqui Aguardando Vai encontrando ali O crânio do Léo Monster Consegue a eliminação Zé que está chegando pela base CT Fica de lado ali Para o seu oponente Fica Agora um 3 contra 3 Com o bombsite da Totalmente dominado, Napa Né? Pelo meio ali Pela ligação Vem chegando O Showtime Ó mesmo Pegou o Woody Troca de tiros rolando lá pela base CT O Jota agora elimina Também o Showtime 2 contra 2 Correm os dois jogadores Para a Liga C4 agora está presa Napa Não tem nem como passar para B Que isso Jota Ué Passou pulando Ali deu o disparo Danoco desconta Deixa no 1 contra 1 Flashbang Faz abertura de pixel Vai para cima do Delbone Danocados Contra 0 Bravos Danocados Os jogadores da Imperial E amarelo Vou colocar aqui Que não precisava Né? Showtime Não precisava ter feito avanço Para dentro do bombsite Ele tinha a eliminação De um jogador Era um 3v2 Ele poderia ter recuado Um pouquinho Esperado um pouco mais A conexão dos seus companheiros E mesmo assim Ele avançou E morreu Deixando o round Nesse propício 2x2 2v2 Na situação do 2v2 Aí complicou bastante Porque o Danoco Foi gigante Apesar de ser Primo seu Viu o amarelo O Danoco Que é baixinho É o Danoco Então ele É o Danoco É o Danoco Entendi Por aqui O Secazão Levou alguns disparos Danoco Pega o Showtime No avanço Lá pela região Do fundo E vem agora O Horv Batendo ali Pela liga Buscando De repente Algum crânio Alguma informação O J tem aqui Este ganho de espaço Vai esperando Não encontrou ninguém O Horv O J passou também Por ali Os jogadores vão Olha o timing Napa Avanço do Horv Pelo meio Não viu ninguém O J ainda Cravado Na região Da porta dupla Enquanto que o Turtle Vai ali Buscando espaço Pelo bomba de site Da B E tem um bomba Onde tem dois jogadores Um na rampa Ali no corredor Da base Tem um jogador Na sombra É uma marcação Estranha aqui Olha só o Horv Agora sim Ele encontrou o Danoco De costas Ali os jogadores Quase que se trombam Que isso Delmon Destrói ali O jogador O Léo Monster Vem o J O J Que isso J Levou um tiro Vai deixar o Molotov Para tentar se proteger Regou um pouco mais Cai nas mãos Do Z Que tal Secazão Pega o dele também O Turtle Agora sozinho Na P Não tem a C4 Ele não tem a C4 Pega o primeiro Pega também o segundo Horv Agora sozinho 20 segundos Na P Olha onde está a C4 Está na porta Da rampa do B Ele vai conseguir subir Só que O outro lado Que é o Horv Ele precisava Já estar mais próximo Da base CT Precisava ter identificado Ter avançado Um pouquinho mais Vai esperar a saída Do Plenty Esperou ali Estrape O Lube Consegue O Abate Napa 4x1 Para a Braavos Round complicado Round complicado E um round Amarelo Econômico Por parte Da Imperial Round esse Que traz de volta A equipe Na economia Traz de volta Todos os jogadores Com o monetário Em dia E aí Bota a equipe Da Braavos Um cheque Porque a equipe Da Braavos É uma equipe Que vem forte Nesse mapa Da Ancent E vem sempre Abrindo vastos Placares É o problema A falarem E aqui O Léo Pegou duas Eliminações Caiu o Secação Amarelo Pode falar Muito inteligente Esse avanço Da equipe Da Braavos E essa rotação Muito bem feita Mapa esse Da Ancent Que já Não preciso nem falar A gente já fala Há muito tempo Isso Que é um mapa De rotação Rápido É Por aqui Napa Tentam sobreviver Ali os jogadores Da equipe Da Imperial 5x1 E eu tenho Uma pergunta Para você Napa Pode falar Se por um acaso Alguma molotov Atingir o Wood Ele queima mais rápido Sim Sim Então Se a gente for pensar Das duas maneiras Né Amarelo Se a gente for pensar Na Né No No material Né E se a gente for pensar Também no personagem Também né O personagem é De plástico Né Poliuretano Então queima mais rápido Das duas maneiras Tanto como se fosse Uma madeira E como se fosse De plástico Mas se o Wood Tá aqui Onde tá o Buzz Olha O Buzz Não deve ter vindo Para a missão Aqui da Da zona Arqueológica Né Né Então Aí Aparentemente o Buzz Se desvencilhando Do seu Amigo Né Por aqui Pode falar O Gui Motz Perguntou Mas o meta No meta O CT ainda é muito favorável Não Então O meta ainda é favorável Não muito mais Porque as execs dos TRs Começam a ser encaixadas A gente vê lá fora Na Europa Por exemplo Que o mapa da ANSI A gente tá se tornando Mais equilibrado Porque os TRs Uma exec Por exemplo Pro bomb site da B Com o Smokes Você consegue vedar Totalmente o bomb site da B E aí você consegue Com duas flashbangs Adentrar o bomb E fazer as eliminações Necessárias Para poder fazer O plant da C4 É muito simples Para você fechar Esse bomb site da B E dependendo do posicionamento Como está agora Lá no canto esquerdo Superior Lá no Minimap Se você olhar Três Smokes Aí Uma fechando o rato Uma corredor CT E a outra Para o sol Ali né Para o L Você consegue Cabecinha L Ali Você consegue fechar O bomb site da B E fazer o plant da C4 Sem problema nenhum Aí aqui O rato Já dominado O Udi Crava de Alpe Para a região Da sombra O Danoco Vai plantando a C4 Ali Tentando Se esconder Dos disparos Para cima Dele né No caso Agora faz o avanço Pela sombra Tem o jogador Delbone Que está cego Totalmente cego Tanto E o Danoco Duas eliminações O Udi Marca as costas Pega também O showtime E agora Fica bem difícil A situação O Horv Desconda Na sequência Cai nas mãos O Tanto Vem o ZQ Cai E cai também O Tanto Que isso Três kills Para ele Tartaruga Está on fire Napa 6x1 Tartaruga Está on fire Amarelo E o mapa Da enchente Aqui É um mapa Que tartarugas Ninjas Gostam E para falar Do round Em si Vacilo Da equipe Da império Vantagem Numérica No round Cinco jogadores Vivos E aí Eles acabaram Dando De lambuja E entregaram Na bandejinha O round Para a equipe Da Brabos Porém Um ótimo trabalho Do Turtle Não podemos deixar De falar E aqui O Jota Fez o avanço Pelo meio Turtle Pega mais um Lá no bomb site Da B Napa E aí Tem pela varanda E ligação Os últimos jogadores Vivos Da Nookwood Finaliza o round Claro que o 7x1 Não poderia faltar E Napa Só para Mais uma perguntinha Se o Turtle Defusar ali Em meio a Smoke Seria Pleonasmo Eu dizer Que ele foi Uma tartaruga ninja? Não Não seria Não seria Pode dizer A vontade Amarela Tá Então Já temos aí Então Essa questão Resolvida Também 7x1 Napa Também 7x1 No mapa No segundo mapa Amarela E também De novo Para a equipe Da Brabos Fica complicada A situação Da Imperial Não pode Cometer Esse tipo De erro Já tomou tiro Na região do Mídia Foi recebido Com as balas Do Showtime O Jota É Sabia Que o jogador Poderia fazer Esse tipo De avanço Fez O avanço Sofreu alguns disparos Mas o Showtime Salvou ali A vida do seu companheiro Né E aqui o Leo Já tem o domínio Da região do rato Sabe que o jogador Pode estar ali Pela areia Vai ganhando espaço Vem abrindo aos poucos Por que o Showtime Tá de rosto Eu não entendi agora Delbone E Leo Ali Fazem eliminações O Showtime Pega agora o Leo Na sequência Ah tá O Showtime Tinha uma K Para pegar Ele foi pegar uma K Ele foi pegar uma K Ah Então temos aqui O Danoco Sozinho Napa Contra dois oponentes Ele tem a C4 Nas costas Vai ganhando espaço Aqui pela base CT Solta uma flashbang Para a região da sombra Abre E leva o disparo Nas costas Ali do CQK Sete a dois E a informação Que tem Ali o TVO Napa Olha só Onde está o bus Hã Que abalo É Tá naquele jogo Que a gente não pode citar o nome Que abalo Complicado Amarelo O sete a dois E aqui a possibilidade Do sete a um Da nova geração Nem vou falar muito O Ud Tivemos o sete a um Investe de um lado A Imperial Passou pelo server Desse placar Desse tamanho todo Para a equipe da Bravos Chamaram Que isso O Léo abriu Fez a eliminação Tertou agora Troca para cima do Secazão Garante Vantagem numérica Para a equipe terrorista Três contra dois Napa Que abertura Que fez ali no rato Conseguiu pegar O Secazão Antes de ser eliminado Deixou o ZQK Deixar os lençóis Controlado Vai chegando na tela Porque são duas Altas para esse Retake É muito difícil Fazer o retake Dessa maneira A equipe da Imperial Vai guardar Os seus equipamentos Com toda a certeza Não acho que Ou não Eles vão tentando Abrir pixel a pixel Olha só Aí abriu Abriu na mira Do Danoco E foi eliminado O ZQK Vem na sequência O Horv Pega a primeira eliminação Dois contra um Ele ainda vai tentando Ali buscar espaço Os dois jogadores Estão pelo rato Napa E agora sabe Que a dificuldade É extrema E não tem nem defuse O Jota agora Rasga o crânio Do seu oponente Dez a dois Nenhuma arma guardada Não tinha necessidade Amarelo Poderia a equipe Da Imperial Ter guardado Essas duas AWPs Teria o Horv Uma M4 Para dropar E o ZQK Também teria uma M4 Para dropar E olha o problema Todo agora O Showtime Compra Faz uma M4 Herói O Delboni Horv ZQK E CK Estão de Eagles Está no meta Essa M4 Herói Não sei se seria O momento Para puxar também Ela não Amarelo Está meio complicada A Imperial Não está fazendo Compra consistente Está vacilando Do lado A diferença é grande A diferença é muito grande Aqui olha Olha só O Showtime Pegou o Leo Caiu na sequência Tem mais um jogador Por ali Vem o ZQK Também caiu Nas mãos Com a entrada Possibilidade De talvez Ter perdido Uma chance Tudo bem Que é uma adição Grotesca Colossal Danoco Agora Sozinho Vai com a Molotov Ali para cima Do Horv Consegue a eliminação 1 contra 1 17 segundos Colocando a C4 Colocando a C4 Colocando a C4 no solo Chama o seu oponente Para a briga E do Danoco 11 a 2 Danoco Ali o CK E meu amigo Deu mais experiência Deu mais corpo Então podemos até falar Um adulto Danoco Jogando na Bravos Uma evolução gigantesca Do jogador E joga muito bem Casado com a equipe Tem um team play Muito bom Pelo tempo De trabalho Joga E joga muito bem Tá jogando fácil O Danoco Na equipe da Bravos É e o Woody Aí também Não deixa barato Vem com a Alpe Ele poderosíssima Danoco agora Pelo meio Tá aí Fala dele Dois eliminados Na conta dele Tem uma Alpe Ainda Uma M4 Nas mãos de CK E Delbone Porém 5 contra 2 11 a 2 No placar O Léo ganha espaço Aqui no bombsite Da B Já sabe que não tem Ninguém por ali A não ser que esteja Na sombra Ali na região do sol Um pouco mais Dispersa a equipe Da Imperial E foram 20% Ali passou ali 608 pontos O Danoco entrando Na equipe Exato E confirmando aí Com o Inui Sem que falou ali Todas as equipes Têm chances De entrar No No RMR Claro A MBR E o MBR E a equipe da Sharks Já estão Na Classificados Para SEM For South America Então eles vão pontuar Pontuando MBR Pontuando Do Sharks A disputa Só fica entre eles Mesmo Viu Amarelo É isso mesmo Não tem Nem como a Paquetá Entrar E também A equipe da Bravos Entrar na disputa Tem bastante Pontuação em jogo Tem Mas aí o que ganha Tanto a equipe Do MBR E quanto a equipe Da Sharks Ambas as equipes Vão aí Pontuar Para passar Bravos E Paquetá Porque A Quantidade de pontos A quantidade de pontos Já é o necessário Mesmo que fique em quarto Para qualquer uma Dessas duas equipes Passarem Uma ou outra São apenas as duas Que disputam Que isso Ali o Rorvi Foi derrubado Pela HE Agora o ZQK Desconta com a Scout O belíssimo Scout dele O Showtime Leva um disparo Vai para cima dele O Wood Consegue eliminação Tem mais gente Vindo na dele Pega mais um Abate para cima Do Delbone CKzão sobrando Pela região do fundo Ganhando espaço O Jota está por ali Passa Tenta coletar ali A Alpe Mas o Leo Finaliza o round 13 a 2 Napa 13 a 2 Amarelo E aqui a equipe Da Imperial Pior ainda Do que foi O jogo Na Dust2 Se complicou Muito mais Num 13 a 2 Tomando aí A frente A equipe da Bravos Num começo Mais uma vez Avassalador Meu querido Não dá Chances Para a equipe Da Imperial Fazer esse trabalho Do lado Mais favorável Do mapa Sofreu bastante Não teve confirmação De round Não jogou bem E nessa sequência Amarelo Foram 6 rounds Em série Que a equipe Da Bravos Conseguiu encaixar Para cima Da equipe Da Imperial Difícil A tarefa Da equipe Da Imperial Para poder Fazer o trabalho De retomada Do mapa Tendo em vista Que o mapa É de escolha Da equipe Da Bravos Exatamente Vem aqui A Bravos Com o seu mapa De escolha E uma primeira Metade Napa Muito fora Do que a gente Está acostumado A acompanhar Realmente Uma vantagem Muito grande Até maior Do que foi Conquistado Aqui na Dust2 Lá foi Se eu não me engano Foi 12x3 Lá Nossa Já me esqueci Acabou de ter o jogo Que isso Que é a bala Você pode confirmar Aqui Deixa eu até confirmar Porque agora Fiquei até meio Né O RIG O RIG Está aí Um grande abraço Para o RIG RIG FPS Está por aí Ah Então um grande abraço Faz grandes análises Também Viu Acompanhe o canal Dele lá no Youtube Ele coloca Algumas jogadas Ali E explica Bastante coisa Então um grande abraço Para o RIG E por aqui Napa A gente vai Para aquele Brevíssimo intervalo Entre uma virada De metade E outra Daqui a pouco A gente está de volta Para trazer para vocês A segunda metade E pode ser A segunda metade Já se iniciando Com o início do fim Né Napa Que a gente está Acostumado a dizer Que você Costuma dizer bastante Então daqui a pouco A gente está de volta Já é o início do fim Um 13x2 Já é o início do fim Já tem o 13º round Na conta A equipe está brava Então aí É só uma questão De ganhar o pistol E aí fazer o anti-eco Bem feito E garantir Ali No terceiro round Aquela compra Mais forçada Da Imperial Para tentar Levar A frente Né Essa série E se garantir Na final da upper Exatamente Então aqui É aguardar O reinício E Daqui a pouco A gente está de volta É isso A gente está de volta A gente está de volta A gente está de volta Voltamos Coisa rápida né Amarelo E aí naquela conversa, pontuação né Amarelo A dedução A dedução que Ah, mas é abalo né Napa É abalo, é abalo E pra galera que tá falando aí Sobre a questão do Do Major e tudo mais Deixa eu ver quem foi que escreveu ali O Marcel TXT Só se garante a primeira equipe Aqui no SA só uma vaga é aberta Uma vaga é aberta E por aqui o pistol já bem complicado O Horv desconto e cai na sequência O Showtime tá sozinho, a C4 tá na rampa Napa Olha Complicou aqui viu Quatro contra um, o Showtime Ali na região do Rato tentando ganhar espaço Bem difícil a situação Da equipe da Imperial porque perder esse pistol É o décimo quarto ponto Napa É muita coisa, ele faz a abertura Cai nas mãos do Turtle 14x2 14x2 querido Amarelo Tá quase no fim né Tá quase no fim A equipe da A equipe da Braavos aí Mais do que encaminhada Pra ir na Upper aí Disputar contra o vencedor de Paquetá Olha só Tá rolando o jogo lá do outro lado Paquetá e a Van Liberty A Van Liberty Entrando aí Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui Na corrida, na disputa É a quinta colocada né Também não tem chances de entrar Mesmo ganhando Não tem chance Mas é aquele negócio Pra ambas as equipes que estão aqui O interessante pra eles É fazer o máximo de carga possível Fazer aquele Como a gente gosta de falar O treino de luxo Disputar o campeonato Tentar bater de igual pra igual E tentar aumentar o teamplay da equipe É trabalhar a equipe né O que tem aqui É que a equipe da Braavos Tá muito bem alinhada E com a entrada do Danoco Tá muito bem casada Essa entrada aí Ficou muito boa A agressividade da equipe da Braavos Que já era um ponto forte Fortalece ainda mais Com a entrada do Danoco Sim Ficou muito mais forte né E só pra dizer ali Pro MKS175 Perguntando sobre o segundo mapa De Paquetá E a van Já já a gente traz pra vocês O que vai acontecer Após essa partida Trago agora Trago agora Não Calma aí Calma aí Calma aí Espera aí Vou mandar agora Mas Vou mandar agora Mas vou deixar no silêncio Vou deixar na boa Vai ter surpresa aí no final Vocês vão gostar Fiquem tranquilos tá Vai ter uma surpresinha aí Da God Novidades em Brecht Né Novidades em Brecht Então aqui na Matchpoint 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 Vai ter que comprar De qualquer forma aí A equipe da Imperial Faz a investida Em duas AKs47 O Delboni Fica com uma AK47 O Showtime também Opção S Que pra mim Deveria ficar na mão do Horv E na mão do CKzão Viu amarelo Ambos os jogadores ali Na questão do KD Está um pouco melhor né A confiança Então desses jogadores Também fica um pouco mais alta O Showtime Quando fez aquela M4 Herói Conseguiu levar um jogador Olha o Delboni aí Não conseguiu levar Pra cima do Turtle O Turtle que estava com uma AUG AUG essa Que está voltando pro meta Amarelo A gente vê bastante gente Usando a AUG Por conta da distância E por conta de ser um rifle De precisão Bem forte Bem poderosa Por aqui 15 a 2 O Delboni foi eliminado Secazão e Horv com Eagles né Como você bem colocou E o Woody ali Cravado pelo meio Esperando o avanço Dos seus oponentes Pegou o ZQK Que vinha pela região do Rato O Danoco também Faz a eliminação Por cima do Horv O J já exposta O seu primeiro Segundo oponente O Showtime se machuca Bastante na troca de tiros Ganha espaço por aqui O Woody pega a eliminação Pra cima do J, Casão E agora sozinho O Showtime Já não fazendo parte Do nosso plano espiritual Vence a partida A equipe Da Bravos 2 a 0 Na série Napa 2 a 0 Na série Amarelo Vamos trazer pra nossa câmera Aqui Jogou muito bem A equipe da Bravos Jogou de maneira Incisiva Jogou ali com Com o Jogou